Meus olhos Meus olhos servam como antes Realidade foi pra tão distante O passado apagou-se nos meus passos Ventos fortes me guiando pelos braços Suas lágrimas revelam como antes Me levam pelo tempo infinito O velho sol girando ao meu lado O eterno pelo céu iluminado Meus olhos servam como antes Tchau 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal